Música CCITL se coordena o governo atubuca solução para o problema folhinsasansai e o mercado. Música CCITL se coordena o governo atubuca solução para o problema folhinsasansai e o mercado. Música Antesne, Presidente Repubblica Mosque questiona folhinsasang nebe sae derrepenti, nohu seba parte kompetenti atuh halofiskaliza saun, tambem prezaru balun aproveita situ saun, hodih sae folhinsasan tirishirni akarak. Sesan nebe mak folhinsa e makanesan, masi midar sake ida nebe antesne folhins dolar hat nuloresin, sae ona ba dolar walunulu, nobe bida syira nebe ho folhins dolar nein, sae ba dolar sa nuloresin walun. Agustin da Costa ilargus maung, Jemen. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL